O gramado, senhoras e senhores, nosso repórter Guilherme Lara, que fica no helicóptero, que dá as notícias do trânsito, sobrevoou a Arena MRV agora, agora, pela manhã. Nós temos imagens? Vamos lá. Mostrei as imagens aí do gramado. E aí? O que vocês estão vendo lá para narrar para o pessoal do rádio? Bom gramado? A distância aí? É porque onde tem sol ali, o gramado está parecendo bonito, né? Mas quando vai para a sombra ali, você já começa a ver os pontos amarronzados, né? Onde não pega o sol. Onde não bate sol. Só para explicar ao torcedor, você está batendo sol neste momento no lado contrário aos bancos de reserva. Perto do escanteio até o meio campo. No lado contrário aos bancos. Onde os jogadores entram. Você que foi na Arena MRV, onde ficam as cabines de rádio, TV. Então é o lado contrário. Não, não. O sol é nos bancos. É, o sol é nos bancos. Não, gente. É o banco ali, o seu jovem. Ali os bancos ali preto ali. É o banco de reserva ali. Então a burrice foi minha de não saber ver. Agora você vê que do lado de lá, do lado direito ali, tem os pontos marrons. Onde tem a luz artificial ali, inclusive, né? Que estão os equipamentos de luz artificial ali, de iluminação artificial. Que é perto do gol, que é onde tem o problema, né? Principal ali, em um dos gols, né? Que fica do lado esquerdo das transmissões, normalmente. Então, assim, bonito não está, né, CJ? Vamos ver qual vai ser as condições. Mas até porque a gente não tinha tempo, cara. É, ninguém esperava aqui. Humanamente não é porque é planta. Então é vegetalmente impossível. As imagens não dá para a gente tirar muita conclusão, não, gente. Não dá para tirar muita conclusão, não dá para a gente cravar nem que está ruim, nem que está bom. Tem que ser bem de perto, né? Bem próximo. Então é o seguinte, desculpe aqui. É, não dá para ver que tem os pontos marrons, né? A ignorância de não saber fazer a leitura e narrar para você que está no rádio, repetindo. O sol, neste momento, pega do lado dos bancos de reservas e da entrada dos jogadores. Do lado da cabine de rádio e TV, ok? O resto está tudo sombra. Sombra, sombra, sombra. Mas é claro que é a posição do sol. Exatamente. E a posição do sol vai mudando aos poucos e esse é o problema. Mas a falta de sol em alguns pontos é um problema que não permite que a grama esteja excelente.